Boa noite, vamos agora dar continuidade ao nosso estudo de eletrocardiografia veterinária. Eu irei falar agora sobre os temas derivações unipolares, bipolares e eritmo sinusal. Primeiro a gente vai entender os conceitos do que é uma derivação unipolar e uma derivação bipolar. As derivações unipolares são aquelas que pegam um único polo, o que seria isso? Uma única região específica. Como derivações unipolares nós temos a AVR, AVL e AVF. A AVR é posicionada no braço direito, que significa R, do inglês right. Então ela é uma derivação que avalia esse lado direito do coração. A AVL vai avaliar o lado esquerdo, que está estematizado aqui com essa bolinha amarela. E o AVF, que é de FUD, nessa bolinha aqui verde. Então essas derivações são chamadas derivações verticais, porque elas pegam de cima para baixo. E são derivações unipolares, que pegam determinado polo. Já as derivações unipolares, elas são a junção, a fusão das derivações unipolares. Ou seja, a D1 é a fusão da AVL com a AVL, a D2 da AVL com a AVF, e a D3 da AVL com a AVF. Essas são as derivações unipolares. Para ficar mais fácil de a gente entender esses conceitos de derivações, vamos imaginar que aqui, nesse esquema, tenha várias câmeras. Aqui, nesse lado, tem uma câmera. Aqui, no caso, é o terra. É o fio terra. A gente coloca aqui o eletrodo, mas só que ele só evita interferências externas. Então, independente desse eletrodo, o traçado eletrocardiográfico será feito. E aqui tem outra câmera. Essas câmeras, elas filmam determinada região cardíaca. Então aqui, vamos imaginar que é o ato direito, ventrículo direito, ato esquerdo e ventrículo esquerdo. Aqui desse lado, então, vai filmar essa parte, de ato direito. Aqui essa parte, aqui essa parte, e aqui essa parte. Então a gente imagina esse sistema como um sistema de câmeras para monitorar a função eletrocardiográfica do coração. Certo? Então, essas são as derivações unipolares, único polo, e essas são as bipolares, a fusão das derivações unipolares, da AVL, AVL e a derivação AVF. Também temos as derivações que são chamadas as derivações horizontais, que vêm aqui embaixo. V1, V2, V3, V4, assim por diante. Essas derivações, elas pegam horizontalmente essa região específica cardíaca. Fíntrico do direito, de ápice, de base, ventrículo esquerdo. Mas para frente, iremos abordar especificamente essas derivações. Hoje, nós iremos abordar somente essas derivações unipolares e bipolares. Essas são as derivações verticais. Certo? Sabemos esse conceito. Então agora, vamos avaliar se um ritmo é sinusal ou não é sinusal. Para um ritmo ser considerado sinusal, em D1, D2, D3 e AVF, a onda P. Lembra onde tinha P? A onda P, que até a gente abordou na primeira gravação, a onda P, ela sempre deve ser positiva em D1, D2, D3 e AVF. E ela tem que ter um formato característico, um formato sinusal. Isso significa que o start ali, o começo da despolarização, está sendo no nosso inusal. Então, aqui a gente tem um ritmo sinusal. No caso animal, ele pode ter uma alteração na respiração, ele pode ter um ritmo de arritmia. Ou seja, aqui tem um traçado, aqui um traçado, vamos dizer, mais afastado, aqui mais pertinho. Então, beleza. Mas, vocês podem observar que a onda P, ela tem característica normal, certo? Então, é uma ritmia sinusal. Sinusal normal, encontrado em cães. Já em gatos, não é muito comum eles apresentarem a ritmia sinusal. Então, normalmente, está relacionado com um estado patológico, estado de doença. Pausa. Isso. Então, vamos lá. Retomando os conceitos de uma forma simplificada. Para que a gente tenha um ritmo sinusal, ritmo sinusal, Tem que ser positivo em D1, D2, D3 e AVF. Esse conceito, eles costumam cobrar muito em concurso. Se o ritmo é sinusal ou não. Porém, via de regra, até que se proga o contrário. Na derivação D2, que é a derivação mais utilizada para monitorização, seja na anestesia, seja nos traçados eletrocardiográficos, Na derivação D2, se essa onda P tiver positiva e constante, tamanho constante, aqui a gente praticamente pode afirmar que o animal tem um ritmo sinusal. Certo? Um ritmo sinusal. Recapitulando. Onda P descolariza a átrio. Complexo Q, L, S. Despolarização ou contração de ventrículo. E a onda T, lembra que ela pode ser tanto positiva, negativa ou bifásica. Ou seja, ela pode ser positiva quanto negativa. Onda T. Repolarização, vamos colocar de maneira mais simplificada, relaxamento de ventrículo. Então, onda P, escolarização de átrio. QRS, escolarização ventricular. E repolarização ventricular. Onda P, com amplitude legalzinha, do mesmo tamanho. Aqui a gente pode observar que não tem arritmia. Como que a gente avalia a arritmia? A arritmia é de acordo com o intervalo do L. Então, aqui R, aqui R, aqui R. Aqui R. Está na frente. Esse L, ele está constante. Então... Então... Obrigado.